Eu falei meu bem agora vamos casar Toda noite um vinhozinho vendo filme no sofá Mas esse zap zap é coisa do satanás Aí voltei ser vagabundo do meu amor tirei a paz Sei que tu quer me ter mas não me fale se casar Porque eu gosto é de amor de rapariga Sei que tu quer me ter mas não me fale se casar Porque eu gosto é de amor de rapariga E eu cheguei desmantelado Todo amassado às quatro da manhã com cheiro horrível de cigarro Com batom no pescoço, perfume de mulher E o comprovante da conta do cabaré Sei que tu quer me ter mas não me fale se casar Porque eu gosto é de amor de rapariga Sei que tu quer me ter mas não me fale se casar Porque eu gosto é de amor de rapariga Sei que tu quer me ter mas não me fale se casar Porque eu gosto é de amor de rapariga Sei que tu quer me ter mas não me fale se casar